DJs Ellison e Juninho, te surpreendendo mais uma vez, no Show do Águia. Bora deixar de onda que o bagulho vai começar a chover! E é muito bom estar de volta em nossa casa, Cidade do Acará, onde tudo começou o projeto dessa família, que é a família Popsom. E hoje, o nosso New Generation, estou podendo dividir o palco, daqui a pouquinho com meu irmão Juninho, iremos fazer aquela festa para vocês relembrarem coisas boas aqui na nossa Cidade do Acará. Vamos lá minha família! Vamos Pop Live! Vocês estão preparados para um novo show? Eu disse, um show. Um show que veio para revolucionar o cenário paraense no quesito DJ. O mito e o show meme. E devemos isso a todos vocês, família Bob. Portanto, gritem! 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 Vai, é isso! Gritem mais alto! Mais alto! Vamos ver! Bora, Pop! Então, preparem-se, que a partir de agora, o calor vai aumentar e a pressão vai subir! Sob o comando dos DJs, Elison e Juninho. 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 DJ Elison e Juninho Pop. Eu e você, Maninho! Vamos brincar. Que comece o Rock Doido agora! Agora! Se a onda é diversão, se a onda é alegria. O show meme chegou no Pop Live! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Só que tá solteiro! Bora, cara! Joga essa mãozinha! Joga essa mãozinha! Joga essa mãozinha! Bora, bebê! Elas vão subindo tudo! Dá nessa brincada! Dá nessa brincada! Dá nessa brincada, meu águia! E dá nessa brincada! E dá nessa brincada! E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá! 5, 4, 3, 2, 1! Já vai, vou, vou! Cheguei, bebê! De 38 carregado, torrando um baseado! De 38 carregado, torrando um baseado! Mas safada, 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 mas safada! É Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo, dia 25 do setor do pau, dia 31 do setor de novo. Sou pra fogoooooo! Então levanta a mão pro alto, geral que tá bêbado levanta a mão pro... Geral que tá bêbado, fogo no parquim, Mandela vira o porteiro, então fogo no parquim, Mandela vira o porteiro. Coletinha! Faz o cacchiado, faz o cacchiado, faz! Explode Explode o batulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex É um sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Não era ex Se tu fosse viu o grau não era ex Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Acabou Não sei mais Assim, paizão O tempo não quis ajudar É isso Culpa minha em me apaixonar Jogamos pra cima e talizão Sal, 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 sal Se você me perder Sal, 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 sal Não tem um favor em mim Sal, sal, sal Os cara doido Só os cara doido joga a mão e dá-lhe Sal, 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 sal e dá-lhe Sal, 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 sal Sal e dá-lhe Sal e dá-lhe Eu não posso deixar de vir aqui nesse som E homenagear meu paizão, papai Vai! Elias Carvalho! O recordista de público Tintin! Alisson! E amei quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo sorrindo E o que? Até o recorde Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Com fones com você, isso faz doer Nem imagina o quanto quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Pera aí Quem é que tá solteiro aí, joga o bracinho pra cima Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima Quem é que não deve nada pra ninguém também Bota o bracinho pra cima Agora quem é que tem um amigo viadinho aí Joga o bracinho pra cima Abraça o teu amigo viadinho Faz o caqueado da Pantera Cor de rosa Faz! Faz o caqueado! Faz! 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 Isso, bebê! Cadê a torcida do Pai Sandu aí, o campeão da Copa Verde? Cadê a torcida do Pai Sandu? Jogue a mãozinha pra cima Só tô assinando o papão Quem é do clube do Remo também Joga o bracinho pra cima Batinão O Batistão tá aí também, meu irmão Vai, bebê! E se você quiser voltar Como uma azul Quero uma máquina do tempo Vou tratar nossos momentos Pra sempre eu e você Tô solteira E separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ Alisson Eu vou senta, ela vou senta, ela vou senta, ela vou senta, ela vou senta Vem pina Vem pina Tá solteira Tá solteira Olha lá meu padrinho, vai aí o jogo Tô solteira Tô solteira Tô solteira Tô solteira agora Tô solteira Tô solteira Tô solteira Mas ela quer o quê? Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu concedido Ela quer o seu concedido Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Vem o parceiro Loro Bala Tá aí com a gente também Obrigado Loro Vamos no pirimbal Vamos no pirimbal Pirimbal Um, dois, três É na anda do pirimbal que ela vai no pau É na anda do pirimbal que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no É na anda do pirimbal que ela vai no pau É na anda do pirimbal Meu amigo empresário Elio da Zé ali Rompei no fundo dele É assim que eu gosto, viu? O Japa de gravações Alô, vesgo Tá aí, Elio, né? Tem que ir Só assim pra gente se ver, né, meu irmão? Alô, bola Alô, Duduzinho Vai, lô, vai, lô Fight Fight Vai, lô, vai, lô Fight You know what I can give you I can give you sex I can give you drugs And what I certainly can give you is house Sex, drugs, and house Ai meu Deus, eu tô passando mal O Xomeng tá tanquendo Com o passinho, eu tô Com o passinho, eu tô Com o passinho, eu tô Com o passinho... Tu vai sentir Aqui não dá pra viver, mas nem o que falar, eu amo você, e aqui como vou esquecer, as noites de amor, e eu vivi com você, então fica que nem o sol, nem as estrelas, não pode se olhar. Pega, 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 deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, produção, produção de milhões, do Pop Live, agora quem é que bota fé que a seleção brasileira vai ser campeã, mundial aí, joga o Brasília em cima, na verdade, eu queria que todo mundo acendesse aquela lanterrinha do celular, só quem é filho de Deus, quem não deve nada pra ninguém, acende a luzinha no telefone, acende, 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 fica bonito, Vamos fazer uma imagem hoje, vamos fazer uma imagem diferenciada, Edson, prepara aí, bebê, prepara aí, bebê, a cara, mostra a tua força, cara, todo mundo, torcida do país sendo o campeão da Copa Verde, Quem é que era esse, quem é do Remo, quem torce pro Flamengo, joga a luzinha, joga a luzinha, agora acompanha o senhor, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, Ai papai! Ai meu Deus, eu tô passando mal, o somim já tá tocando e o rock tá mil grau, Gira! Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal, prêmio Obrinho no passinho do... Ai meu, sabe o que é bacana aqui no Aquará? É que todo mundo participa, olha a galera lá, do lado de fora também acende noizinha, São um dia, né? São um dia dos camarotes aí meu irmão, acende Aluizinha, acende Aluizinha! Vai!!! Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha Pode viver cá mulher!!! Pode viver cá mulher!!! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai fumando E a pressão vai aumentando E a pressão vai aumentando E a pressão vai aumentando E o calor vai aumentando Aumentando, aumentando, aumentando Aumentando, aumentando Tô loutando, tô loutando Ae! Acura com foda! Barulho é bem cadeguado Que chegou a sua hora É ser a troca do Beijo, 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 beijo no badino Quem é que sabe que o 10 é que o Se eu pudesse Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou É o show, meu amor Eu estou aí Pega o teu gi Fudeu, viu? Me fudeu Sabe essa música Lembrar do seu Lembrar do seu Salis Meu parceiro Rodrigo da Splint Que ele abraça pra você, maninho O Boca lá de Salinas O Wagner Bar Alô, Wagner Abdias No depósito do L Alô, Kiko Os nossos amigos daqui, Tandinha Tá aqui com a gente também Um abraço do Chão Galera, é sangue, bom É do bem, é do bem Eu faço de tudo Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar Que fudeu Só dessa música Lembrar do seu Lembrar do seu Que fudeu Só dessa música Lembrar do seu Lembrar do seu Come on, baby Come on, baby Obrigado, meu parceiro César Badeira Daígo, a gente também, maninho Joga pra cima Todo mundo que tá feliz Põe a mãozinha pra cima E grita Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Bagulho doi 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 Banu, banu, banu Vai, dói, 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 dói. Que ela veio quente E hoje eu tô fervendo Que ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Bora, Jorginho Pra cima, maninho Pra cima, Brasil, Brasil, Brasil O Batista Falarinho E aí Guilherme, bate em volta Você não poderia faltar esse grande encontro, né meu irmão? E aí Guilherme, bate em volta Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada Bicada, bicada, bicada Ah, pera lá, meu irmão Girando! Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, é novinha vendo embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, é novinha vendo embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Go, go! Vai mexendo no HD, seu amor Daquele jeito Desce no batido Cês cansaram, meninas? Cês cansaram? É muita onda E faz o gaqueado E faz o gaqueado Assiste o showbê Isso, bebê Vai, showbê Bora, meu Paulo Vá pro palco Eu sei que você não cansa na época do New Age Era direto Faz um passinho e a perereca vai no chão, bebê Perereca, perereca Manda a putaria Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda, bater no chão Desca a bunda Falabinho Dos importados Da Vila Guarubã O nome da emoção, papai Alberto Martins Alô Magrinho Alô Alberto Martins Meu maninho Que azul Ei, ganente Esperaram por esse momento Tô lá na pressão Na pressão Na pressão Joga a mão 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 Meu parceiro Teco Ao lado do seu grande amor É o Teco Móvel Rompendo pro dedo Alô Leandro Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Vai Alô Mel Família Pânico de Barca Arena E Falcão Negro roubando a cena Quem é que tá de rock hoje? Segunda-feira aqui na Caraca Amê 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 Família Hoje eu tô de rock 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 E quem vai me segurar Me segurar Pega o balde, pega o gelo Red Bull e Black Labo Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Labo É os canalhas O comércio tá acabando de chegar no pé Aquele Nike louco Então é 24k Na humildade Eles venceram Olha a pegada dos moleque Sem Mara Guilherme Bate o bote Alô Periquito Gerente E pro meu rolezinho De camaro ou de poche Vou dar uma bicada Eu vou curtir o pop live Ontem à noite O bagulho foi incrível No escurinho Com as gata Na festa do crocodilo Aí é só o marcante Eu vou ficar daquele jeito Todo no estilo Pra curtir o ouro negro Hoje a festa é nossa Quando eu sair daqui Hoje eu tô afim Eu vou curtir lá no rubi Eu quero uma princesa Eu tô daquele jeito Tá ligado? Só tem princesa É o mega príncipe negro Chega domingão No nova dimensão Curtindo a madrugada Com a garrafa de xandão Pra finalizar Vai no bar da lação Veio a novinha se acabar Pega o balde Manda bem beijinho A gente só tá aqui Pra somar meu irmão Quem é que tá com você? Eu sei o seu Comércio Tá acabando de chegar No pé Aquele naquilo Cordão é 24k Na humildade Eles venceram Olha a pegada dos moleque Sente o cheiro Exalando o Ferrari É DJ Merry DJ Merry na produção MC Dourado na voz É nóis, morô? Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Label Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Label É o cenário Seu comércio Tá acabando de chegar No pé Aquele naquilo Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Agora larga a tremidinha Agora larga a tremidinha É no passinho, é no passinho Do pop É no passinho, é no passinho Do pop, pop Faz a dancinha do Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu não presto E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma E a galera do Flamenguinho Do Júlio Nunes Do Júlio Nunes Porra nenhuma do Tavana Eu fui cansada do serviço Ele é no meio e roubei Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu só trouxe uma hora Viu com minha cara? Porra nenhuma do Tavana Eu fui cansada do serviço libertando, criando, mandando Vai papai 稍ô Pega, pê, pega, pe, pega, pega Fila É no agajada aqui no PPG Mas de tudo é Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vucu DJ Wallace Master e o Henrique Playboy Os nossos meninos aí com a gente, aquele abraço Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia É que ele falou que vinha, veio mesmo, viu, Marinho? Pode crer Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Ela tá de brincadeira com a minha cara Idiota 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 Bagulho é louco pra todas as mulheres Ela dança noite toda na pista Que mulher danada, ela dança 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 É muita onda, papai A solteira pega a pena vai! A solteira pega a pena vai! Vai, Jumbo! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu acho que sozinho a gente já faz um grande perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a agiota sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê! Tadinho da agiota! Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama que eu também amo ele Acabou a semana, já é final de semana E hoje é segunda-feira E hoje é sexta-feira Não é segunda Carro de amiga e entrego só segunda-feira Tarará 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 Pica, 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 p O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama, a caralho do composão Corabuda no chão, vai, corabuda no chão, vai, corabuda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem caindo a maravilha, bum 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 bum, girando Bum bum bum, girando, bum bum bum, girando A linha no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem caindo a maravilha, deslizando, deslizando, deslizando As irmãs, irmãs metralha, vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto, paixona de indioito, paixona de indioito Paixona de, paixona de, paixona de indioito Paixona de indioito, paixona de indioito Eu vou te pegar pra lá, amigo Eu quero deixar pra fugir Eu deixo Eu quero Então entra na nave Ai, pera Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Pensei no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha cara Canta aí, vai! Logo cedo fala baixinho Ai, pera Olha pra mim Ai, pera Agora avisa todo mundo aí, ó Voltei! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito É o som, hein, que vai tocar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana E o Elison tá tocando aqui no Super Pop Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da medona agora Sem carro, sem grana Com pé, com pé, com pé, tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da medona agora Sem carro, sem cara e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da medona agora Sem carro, sem carro, sem grana Se prepara Alice Júnior, Alice Júnior Toma Acarar Onde a nossa história começou, bebê? Nossa embaçada Na galopada Nem oitinho do pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava Que rapaz E agora tá ligando essa Só quem sabe E amava Agora quem é do Acará É apaixonado por essa cidade Bota o bracinho pra cima Todo mundo que tá feliz Quem é acaraense Joga aí a mãozinha pra cima Pedindo energia pra papai do céu Sempre pro nosso Acará Energia positiva Todo mundo que é do Acará Viaja a chumir Isso que é vida E acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Isso, chumir Isso que é vida I feel so close to you right now Se a gente fosse tocar hoje até meio-dia Quem é que sairia daqui hoje só meio-dia Joga o bracinho e o bracinho Everybody's going to the party Have a real Everybody, let's go, let's go Yeah Play máy, água para la ceca Todo mundo en patia En la discoteca Z Progressive Playого para la ceca Todo mundo en patia É a risco de rapatia Agora sim Quem é que gosta de uma Marquette bem tocada E joga o bracinho em cima Quando eu recebi o convite Pra me tocar aqui no Pop Live no Acará Desde o ano passado Ano passado não deu pra me vir de verdade Eu tinha compromissos Mas o meu coração tava aqui Do lado de vocês, do lado do meu irmão Que a gente tinha separado Assim, profissionalmente Mas os nossos corações sempre Caminham juntos, eu e o Juninho E graças a Deus Esse ano a gente pôde estar aqui Nessa cidade que sempre nos abraçou Com muito carinho E é por isso que eu faço questão Sempre de falar muito bem Na ocasião da nossa cidade do Acará Muito obrigado Acará Pelo carinho que vocês têm Pela família Pop Pelo Ellison Pelo Juninho Pelo Betinho Por todos nós Que fazemos a nossa família Pop E hoje De fato eu tô muito feliz Porque eu tô tendo prazer De voltar a tocar Nessa estrutura que eu ajudei a construir E nessa cidade Que realmente é a base Foi a base do nosso sucesso E eu queria de coração Todo mundo com a mãozinha pra cima Só quem é filho de Deus Quem é que hará Jogasse a mãozinha pra cima Pro lado e pro outro Assim ó Direita Esquerda Direita Que eu vou mexer com os sentimentos De cada um agora Deixa eu ver Eu vou revelar um segredo Que eu Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encantei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Começou, bebê Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Aí, papai Você só me fez sofrer É lixo Você me feio mais Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós Prepara Que são as machucantes Tocadas por quem sabe Chame Rebeca Chama ele, chama Alô, DJ Ellison Eu mudei Eu mudei Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu que sei Tá voltando gações aqui na frente Flores, flores e flores Eu dei cervejas de mim Eu sou Mas você Nem ligo Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, 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 oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Oh, 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 oh E ser feliz Muito feliz Encontrei um novo E aí, Celestino Mudou o meu viver Tamo junto, maninho Esqueci o que passou Toma I love you Foi o que você falou pra mim Depois do sonho De um sonho E aí, meu parceiro Alô Beija-me Únimo homem do Fox Alô, Flávio Padrinho Maí O chumaninho Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Do sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você é longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Olha o burininho, hein, Batistão Tá aí, meu irmão E o meu coração Ele ainda não entregou o coração dele Mais um dia Vamos lá O anjo É sempre assim Os sonhos vêm E vão Pensar Aqui Escuta o que eu vou te falar Do sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você é longe de mim Você não dá Se foi tão bom Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos Seus Tras noites de amor Quem mais aí, meu dia? Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Sabe aquela pessoa que você ama Que você entrega todo o seu amor a ela Pois é, dedica essa música a ela Que eu tenho certeza Que esse amor vem em dor pra você Quando o amor é correspondido É assim ó Toda vez que eu te vejo Estrela esse povo inteiro Só quero te amar Só quero te amar DJ Ellison Tira o cara do seu corpo Me envolver com os seus beijos Vem e faz sonhar Ele se declara todinho Você sabe qual é o nível máximo Do amor? É quando a gente se declara Pra aquela pessoa que a gente ama Assim ó Eu amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomou conta do meu ser E eu, Juninho? Eu amo você Preciso te ter Deixo o orgulho de lado És a razão do meu viver Eu amo você Eu procuro as luzes que Eu procuro as luzes que Encontrei Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Oh, se for comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do show Eu quero casar com você Estar na TV Faturar milhões no BBB Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz O que eu vou fazer Assim chamei Se eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Eu quero muito mais Um abraço do Daniel Souza Secretário de Administração Lá de Aurora, no Pará Muito mais Aqui com a gente também Sândio Aliás, o Sádio roubendo fronteira Junto Com o Bruno Furtado Homem da Balsa Aí, papai O Mega Tá de aniversário hoje, né, maninha? DJ Arthur das Produções Para cantar esses parabéns E comer esse bolo Você não vai perder teu celular Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Que ele, que ele Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, 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 oh Baby Mas conquista só Sem morte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Cadê o homem daqui, Tandinha? Falei, Sousão, papai A sua estupidez A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será Me diga quem O Ênion da Cine Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia Viaja, bebê Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora a diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nessa história de amor E a quadra tá Sogada, bebê Que pena Sou o quê? São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Esse é o pop Que todo mundo gosta de ver São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Diz que vai me amar Não é que de fogo vou voar Super pop Eu sou DJ Elison e DJ Juninho Sei vão me Tragar seu coração Super pop Eu sou DJ Josima e DJ Betinho Sei vão me Bem bem eu voltei Já tô levando tudo Né meu irmão Se eu voltei pra cima Eu sou Respeite as caras Daquele pique Daquele jeito A gente vai levando o Dimansinho Na cara Dimansinho Tento fugir Tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Vejo em tudo Que me falou Você brincou com o meu amor Me venço Só sofrendo demais Saio à noite A procurar O som do águia de fogo Esse som me fez Sem apaixonar Vou voar Com o DJ Elison e DJ Juninho Vou voar Vou voar Vou voar Com o DJ Elison e DJ Juninho Vou voar A DJ O DJ Valer Nas asas dos sucesses Emerson Lembro de você Quando sinto o seu cheiro Leandro Souza, o Jefferson, o Hi-Fi Aí apagou tudo Felipe dos Playboezinhos Aquele abraço também, o Flavinho Do Chute da Sorte, Alô Pingo Mixer Até parece mentira Mas ainda te amo Amo Sonho toda noite Pelo nosso reencontro Eu te amo Eu te peço Uma chance Pra dizer Que eu te quero Te venero Meu amor Só você Eu te amo 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Começou a segunda da ressaca, meu caralho! Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera que é sucesso Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Hélice e joguinho metralhando com a família, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo todo o águia e a potência desse som me enrolar Vem, 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 faz o S, faz o S Ah não, Erisson! Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por entrar na paixão Seguindo ao fim Vocês queriam ele? Ele veio Bora, padrinho, vai, eu jogo É sem casado, viu, Guacarol? Você não sai da minha Só não me convida Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tô tão distante, eu não quero Por favor, não diga Já vou te dar perdido Igual batata Estou chorando Estou Apaixonado por você Vou explicar ao coração Que tu te vais Eu te perdi Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim O Ney da Pop Loteirinha Aquele braço pra você Ney Lá de Bujaru O famosinho Paga na hora Aquela serrada bonita aqui Né? Tô sabendo de tudo Soldado Robertão Da Igual G Ele sente falta Do carinho e do calor Que me pumba Por levar essa dor Manda Manda Hendrix Hendrix O Yeca O Guirandarião Disseram isso Faz aquela sequência De marquete Que só você sabe Meu irmão Chega a gente Esse é com nós Esse é com você Olha aquela história Tem uma história Pra te revelar Um segredo Que não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te conheci Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escreto te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus olhos Que eu me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada Mesmo sem saber Admirada muito antes De te conhecer Me perdoe esse tempo Todo sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Nos meus rolões Nos pensamentos meus Ataque um dia Dentro do ônibus Obrigado meu Deus As nossas vidas Se encontraram Obrigado meu Deus Ale Brasil Ale CJ Alice Juninho Com seus cantelos Serviço Eu já tô te esperando aqui papai Chegue, chegue, chegue forte Nunca pensei Me apaixonar assim Me apaixonar assim Meu doce anjo Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim É DJ Elison DJ Elison Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Bote mais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, ai, ai Todo dia Quase toda hora Difícil De saber o que fazer Com essa falta de você Mais um caso complicado De amor Difícil de É só arrebentar esse coração Do chover Yeah Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração 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 Arrebenta com meu coração Arrebenta com meu coração Banda Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Elison E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No ar arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Elison E Juninho Pop Tô no águia Tô no águia Te falei que eu vi Vai papai Tô no águia Tô no águia Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop DJ Josimar vai começar Pedinho no pop, vai agitar Toca DJ essa fona do pop Bate palma e faz o S Vim, 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 vim Bate palma e faz o S Vim, 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 vim Bate palma e faz o S Vim, 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 v O Brasil é pop, você é pop, eu sou do pop também. Vou te procurar, com você vou dançar, quero voar com o águia. E subiu, com o águia vou voar, e subiu, com o águia vou voar. É o águia, o águia, o águia, o águia, o águia, o águia, o águia. Vou voar, vou voar com o águia É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com o águia Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Lá vai ele revirando, tudo de novo Esse relicinho não para Conta a tua historinha aí, vai Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo Tu não tá vendo Tu não tá vendo O teu lugar é que eu tô Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Alô, DJ Ellison DJ Ellison E Juninho Pop Amém Amém Amém